Música Oh, 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 oh! Come on, let's get out of here! You have to hurry! Okay, that is disgusting. It looks like it's oozing blood from every pore. We should keep moving. Oh, that gate can't last very long. How did I ever let you talk me into this plan? It's an army camp, Han. They must have food to share. Oh, I like that idea. Why are there zombies inside the fences? Better question, where are all the people? It's not possible. Where'd everyone go? And why do they leave so much behind? What do you want to find? This is a very, very different place. What do you want to find? I'm just a few ones here. Can I see you? I've got a few of them. So, I'll see you later. Oh, that's a very nice. I'll see you later! They'll see you later. I'll see you later. How do you do this? I'll see you later. I'll see you later. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você é tão quente? Vamos só procurar para a medicina, ok? É o que eu precisava... Isso é útil, mas isso não vai fazer nada para a medicina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é que vocês civis estão fazendo aqui? Vocês deveriam ir embora! Ah, ela agora? Ok, o que vocês precisam? Meu amigo aqui se derrubou por um zombi. Isso é ruim, certo? Ah, maldito. Ok, segui-me. Ei, isso é o que me derrubou. Um dos aqueles que me derrubou. Dizem o seu último herói. O sangue. Plague. É apenas te engana de dentro. Mas você pode manter isso de acontecer com mim, certo? Sim, sim, já se calma. Ei, você, vem aqui. Vá para lá e encontre um casamento para mim. Você pode usar aquele flashlights de sua. Eu estava pesquisando Plague com alguns outros cidadãos. Nós encontramos uma cura que funciona. Você usa isso logo depois de infecção. A armada levou nosso laboratório quando eles deixaram, mas eles não conseguem tudo. Você encontrou isso? Não cura? Verdade. Eu preciso de uma infecção para criar uma nova dose. Ei, doc. As coisas estão olhando ruim aqui. O sombrou um sombrou um zombeiro para o perigo. As portas estão chegando. É hora de ir. Todos nós. Você sabe que eu não posso deixar, Terry. Se você ficar, eu tenho que ficar. Então nós ambos morríamos. Terry está morto. Mas essa mulher ainda precisa de sua ajuda. Eu sei que você está certo. Só me dê um minuto. Eu entendo. Não é muito tempo, mas não é muito tempo. Antes de irmos, eu preciso de sua ajuda. Eu não posso fazer o que precisa ser feito. Eu não posso fazer o que precisa ser feito. Eu não posso fazer o que precisa ser feito. Eu não posso fazer o que precisa ser feito. Eu sei que isso não é o futuro que você sempre quer. Eu não posso fazer o que precisa ser feito. Se você deixar me morrer, você vai ter sua vida de volta. Eu fiz esse erro. Eu não estou fazendo isso novamente. Eu não estou fazendo isso. Eu não sei o que mais podemos fazer com a gente. Eu não sei. 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 O que é isso? 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 Não sei se nós podemos fazer um jeito muito? Depois de abrir a Zed, vamos se processar para uma próxima próxima. Let's finish it off. I wonder how many other people have lived here. In my experience, it's best not to think much about that. No more zombies. All clear. Once we claim this place, we can start getting settled. Hey, Doc. We found a spot that should work well as our new base. My patient and I will meet you there. Now that you've found us a good home, our next priority is to build an infirmary. That'll let me treat this illness and eventually make the cure. Unfortunately, we don't have all the resources we need to build. Don't do anything stupid. Don't do anything stupid. Don't do anything stupid. I can't really use a supply-drop. I don't really use a supply-drop here. I ain't ever skimped out of paying a debt. Tchau! 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 Estou aqui, para fazer trabalho. O que estou procurando? O que estou procurando? Ahá! Isso é bom para agora. A Copa da Bíblia A Jornada A Jornada A Jornada A Jornada A Jornada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. This is seriously too heavy. I'm not carrying more stuff. There's no room for that. A few years from now, I could see us maybe even having movie theaters again. Seriously. We now have the materials we need. Let's get started building that infirmary. Here we go. Here we go. Here we go. . 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 Isso é exatamente o que precisamos para manter meu paciente vivo. Uma vez que você me dê o go-ahead, eu posso começar a tratar seu sintoma. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?